Olá, amigos do Comércio Epoense. Estamos aqui no Distrito de Flores, no município de Impul, fazendo essa entrega aqui dos alimentos, alimentos que foram arrecadados com os cursos da Jornada de Integração 2024. Dessa vez entregamos aqui a Igreja Plenitude, aqui no Distrito de Flores, que tem à frente aqui o nosso amigo Pastor Valdeci, que com certeza fará a total diferença na entrega desses alimentos para a sua comunidade, fazendo assim o bem. A nossa CDL é como eu sempre falo, ela não para, está sempre no propósito de fazer o bem. E quando transbordamos, estamos na nossa energia, na busca de promover, de atender e desenvolver o comércio, quando ela transborda e gera uma energia extra, como é esses alimentos, e consequentemente fazendo o bem, a gente fica muito feliz. Então, Pastor Valdeci, tenho certeza que você estará em bom proveito com a sua comunidade desses alimentos. Eu acho que é a primeira doação, a primeira de muitas, com certeza. E desde já, Pastor Valdeci, parabéns pelo seu trabalho na comunidade. Tenho certeza que o seu trabalho faz um diferencial gigante no Distrito de Flores, não só na comunidade de Flores, mas também em toda a região. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim e estamos juntos. Amém, então. Queremos agradecer aqui o pessoal da CDL, a pessoa do seu presidente, Sebastião Filho, prazer enorme receber vocês aqui, né? E abrindo portas, né, para que essa parceria continue, que mais pessoas sejam alcançadas, mais famílias sejam abençoadas através dessa ação poderosa da CDL. É uma ação poderosa, né, que vai também ajudar na necessidade de pessoas que realmente são carentes e que vivem em comunidades, assim, que vivem em situações bem mais vulneráveis do que na cidade. E hoje, por isso, estamos aqui, para fazer essa diferença e parceria com a CDL agora é, com certeza, bem melhor. Temos a ganhar. Tchau. 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 Tchau.